Você é a única danista Quando eu te vi dançar na pi... Nossa, todo mundo! Você nem tem como! Nossa, dois! Oh, peguei! Oh, my God! Oh, vamos aguentar? Nossa, tomar uma coça! Vou tentar! Tentar, vamos tentar! Nem tô vendo, nem tô vendo! Nossa, atrás! Me digo aqui atrás! Esse cara morrendo aqui... Oh, o cara tá em cima! Já tive mulheres de todos os estilos Umas altas, outras altas, mas todos com poucos quilos Sem preconceito, gosto de todas as cores Amores como sorvete, provei todos os sabores Mas eu nunca vi nenhuma mina como você E se eu vi alguma mina, tinha outra ali Não fui na revista, não tive na pista Olha o lag! Falei a tala vista! Falei a tala vista! Agora só você pro cabal! Vou lendo a moral! Domingo de sol! Você no litoral! Só de sair eu pensando! Tomara que caia na areia da praia Costurado pelo Sérgio Naya Ei irmão! Não tenho muito pra dizer Vem cá! Então me fala o que vai ser Só não pensa que eu espero sentado Porque eu tô sem paciência com o computador quebrado Ei! Ei senhorita! Não sei se você acredita Caralho! Coloca ali! Tem amor à primeira vista! Tem amor à primeira vista! Começando insano pra caralho! Você é a única da lista! Quando eu te vi dançar na pista Nossa! Todo mundo! Nem tem como! Nossa! Dois! Oh! Peguei! Oh! Meu Deus! Insano o bagulho mano! É louco! Ó a carinha lá ó! É amigo! Paradinho! Paradinho! Não dá! É engraçado como o nego se preocupa comigo Quando descobre que as amigas se ocupam comigo Tá olhando que irmão quer um abraço meu Acho que não Faz o seu que eu faço meu Que o meu melhor não é o melhor Você senhorita Você é mais bonita Você não acredita Então deixa eu te provar Te fazer feliz Não ouve os outros, baby Só ouve o nego Cristo Suas amigas falam Que o cabal não presta Não só presta atenção E você na festa Tanta atenção Que eu quero te levar Pra outro lugar Pra gente fazer o que Seus pais vão gostar Desculpa se eu não tenho etiqueta É que eu sempre arranco Quando compro camiseta Que como jogador eu represento Mas tem você do meu lado Não me aposento Ei, senhorita Nossa! Não, não! Não! Em amor à primeira vista Nossa, velho Filho da puta Ei, senhorita Peguei Você é a única da lista Quando eu te vi dançar na pista Você foi a mais bonita Ei, 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 ei Senti a batida que foi feita pra você Ei, senhorita que tá na pista Hum, que beleza Vem cá pra mesa Pra tomar uma cerveja Seja bem-vinda Quero que todo mundo veja Então festeja Enquanto eu vou me desligando Te levo pra minha nave E saio decolando Ei, senhorita Eu sei se você nem acredita Nossa! Nossa! Karaoke, mano! Tô gravando karaoke Dá joy, não! Ei, senhorita Você é a única da lista Olha lá! Quando eu te vi dançar na pista Vai tomar no cu, velho! Ai, mano! Tô gravando pra caralho! Ei, senhorita Eu sei se você acredita Vai tomar no cu, velho! Ei, amor, à primeira vista Ei, senhorita Você é a única da lista Quando eu te vi dançar na pista Vai virar mais pra lá Olha ali! Cadê, cadê? Olha ali! Tá quase na banda, tá quase na banda, galera! Vamos ganhar, vamos ganhar! Falta dois, falta dois! Olha lá! Cadê? Boa! Ganhamos! Uau! Finalzinho! Espero que tenham gostado, galera! Karaoke voltou! Tamo junto! working? ekenler Honda salsa ucha Honda na mol arguments Freeman ته